Mas eu vou aliviar sua culpa agora, porque é o seguinte, um frango hoje, entre sair do ovo e ser abatido, ele tá levando em média de 38, 39 dias. Um pé de alface leva 45 dias pra ficar pronto, o frango é salada, fica tranquilo, não dá pra considerar frango carne. Porque é rápido. Cresce mais rápido que um pé de alface, pô. Então fica tranquilo que você não comeu carne. 39 dias só? Já tão caindo pra 38. Nossa. É, melhoramento genético, hiperalimentação, excesso de iluminação, de iluminidade, né? A programação genética de ave faz o quê? Enquanto houver luz, coma. Quando estiver escuro, durma. Essa é a programação biológica de qualquer ave. Exceto algumas de hábito noturno, mas raríssimas. O que os caras fazem na granja? Além do dia inteiro de luz, já deixa a luz acesa mais tempo. Tem 18 horas. Já tá chegando a 20. É. Deixa a luz acesa. Enquanto tiver luz, o frango vai comer. E tem comida disponível pra cacete. É. Tem muita comida. Aquela história aí, tem hormônio no frango. Primeiro que é proibido por lei, não tem hormônio no frango, né? Vamos acabar com essa besteira que se fala. Aliás, é proibido hormônio em qualquer criação animal no Brasil. É proibido. Nos Estados Unidos é liberado. É porque a gente escuta isso. É, não, é uma balela, mentira. Assim, vou vender frango sem hormônio. É óbvio que você tem que vender frango sem hormônio. É lei. Você não pode botar hormônio. E outra, uma gota de hormônio é mais cara que o frango inteiro. Inviabiliza qualquer tipo de lucratividade na produção, se a gente pensar pelo lado econômico. Então, não existe hormônio no frango. É uma balela, tá? Mas também não existe sabor. Eu sou bem contra o frango também. Mas, na verdade, é pra ser a minha piada, né? Eu até brinco que no churrasco americano a gente dá fumaça, usa tempero pra dar sabor, tudo. Então, o frango que não tem nem sabor, nem textura de nada dentro do churrasco americano, ele ganha um protagonismo muito legal. Mas, então, essa história do frango é 20 horas de luz, ração pra cacete e tem um pouco de antibiótico. Porque o frango, né, o frango é uma espécie que não é natural mais, né? Ele já é um processo de melhoramento genético constante, não é uma espécie que veio da natureza. Ele foi melhorado e aí usa antibiótico, porque ele tem uma suscetibilidade muito grande a doenças, né? Gripe aviária, essas coisas e tal. Então, se usa um pouco de antibiótico ali e já tem os frangos verdes sem antibiótico, frango verde. Tem outro frango orgânico, que no fim é tudo frango, né? Então, deixa pra lá, né? No fim é tudo frango. Deixa eu comentar algo que isso é algo bem importante de a gente pautar aqui, né? Que eu acho que existem alguns termos que fazem a gente ter uma visão mais romantizada. Cara, melhoramento genético é uma das palavras mais terríveis que tem, porque é pioramento. Por quê? Porque a espécie é destruída. É melhoramento genético pra gente. Pra gente ir lá e explorar. Lembra que eu falo de exploração, de cruzadação? Cara, eu conheço pessoas que resgataram frangos dessas granjas. Passa dois meses, esses frangos não conseguem ficar em pé. De tanto que cresce aqui o peito deles. Eles têm problema respiratório. Tipo, é um mutante incrível. Fake net! Cara, é horroroso. É horroroso isso. E olha, e quando a gente ouve um melhoramento genético, dá uma sensação de que olha como o ser humano se desenvolve, como é bom. Cara, lembre-se disso. É pioramento genético. Nesse eu vou discordar. Não, não, claro. Deixa eu só completar isso. E a gente entrando em números, hoje no Brasil, só no Brasil, são 200 frangos abatidos por segundo. Por segundo. Tipo, é uma máquina... Olha que produtividade. Sim, é uma produtividade enorme quando a gente olha o animal como um produto. e aí retira dele toda a questão individual, toda a questão que a ciência já mostrou, que ele tem sentimentos, que ele luta por sua vida, que ele é senciente. Então a gente... E é ruim, porque quanto mais o número de animais, menos a gente individualiza. Existem pesquisas que mostram, né? Quando, por exemplo, há uma catástrofe, mesmo humana, e você mostra que tem milhões de pessoas passando fome, tem menos gente que doa do que quando você conta a história de uma pessoa naquela catástrofe sofrendo. Porque você individualiza, você vê os olhos, você vê que aquele ser é individual. Ah, o Spielberg fez isso na lista de Schindler, né? Quando ele usa... E esse processo... A única imagem colorida é aquela menininha de vestido vermelho que aparece. Você seibiliza com aquilo, o resto você passa a ver batido. E esse processo é um processo de romantizar algo que, lá no fundo, todos nós, se olhássemos, fôssemos ver o que acontece, você pegar um animal, que você não deixa ele dormir, como você disse. Vai ficar com luz acesa e direto. Gera estresse. Você põe ele pra comer o tempo inteiro, que inicialmente parece legal, mas isso vai ser prejudicial pra ele, porque ele vai crescer além do que o corpo dele poderia suportar. Você tem um processo de depois, de coleta desses animais, que você empilha todos numa cesta, colocam num transporte, levam por quilômetros esses animais, muitas vezes de asas quebradas, depois você pendura eles, passam assim, em série, e é só olhar como é. Por que você tem que contar essas coisas pra gente também? Não, é porque assim, é porque, às vezes, como eu falei, a gente romantiza algo que se a maioria das pessoas olhasse, os terráqueos, né? Tem esse... Tem esse vídeo. Tem tudo nesse filme. Quando a gente olha isso, pelo menos a gente tem uma nova visão. Se eu vou escolher continuar a consumir aquilo, cara, é uma questão pessoal e tudo mais. Mas se a gente não tiver essa noção e a gente utilizar desse, digamos assim, dessa nuvem, né? Que fica de que, ah, é tudo certo, é tudo bonitinho e tal, a gente acaba não tendo a real situação pra fazer escolhas de acordo com valores que eu acho que todo mundo tem lá no íntimo, né? Então, acho que... Eu queria pegar, principalmente, esse termo de melhoramento genético pra gente pôr, pela perspectiva do animal, que é um pioramento, né? É, eu acho que assim, aí entra... De que lado a gente tá olhando a história, né? Daqui é seis, daí é nove, né? E os dois estão certos. Mas eu acho que assim, a questão do melhoramento genético é realmente pra produtividade. A gente tem hoje oito bilhões de pessoas no planeta que precisam se alimentar, né? E a gente sabe que uma dieta meramente vegetal, em 90% dos casos, ou mais, precisa ser suplementada. Você vai precisar suplementar. Olha lá, panão. Nós vamos ter debate. É isso aí, senhor. Vamos ter debate. Precisa suplementar. Precisa suplementar. Segue, segue. Tem coisas que você não vai encontrar de jeito nenhum no reino vegetal, ou se encontrar, ele tem baixa qualidade, baixa absorção, ou precisa ser consumido numa quantidade absurda. Então, assim, você precisa... Ômega 3, por exemplo, pra mim é um grande exemplo, né? Você comendo 4 gramas de óleo de peixe, você tem a quantidade necessária de ômega 3 pro seu consumo. pra tirar da linhaça a mesma quantidade, você precisa comer 40 gramas de linhaça. Ou uma colher de óleo de linhaça. Igual o óleo de peixe. Então, só que... Não, precisa de mais. Precisa de 4, 10 vezes mais. Mesmo do óleo. Porque a quantidade de linhaça que você vai precisar pra fazer o óleo é muito maior. Então... Ah, você diz na quantidade de linhaça? A quantidade de linhaça e isso economicamente também faz diferença, né? A alimentação vegana, hoje, é uma alimentação mais cara. Mas veja que interessante, Péu. Você mesmo disse que o que acontece com os frangos pra eles crescerem bastante? Ração. Comem pra caramba, né? Então, a cada 3 calorias, em média, que o frango consome, ele só devolve uma. Se a gente pegasse todos esses... Essa ração, todos esses grãos, ou mesmo não nos acedesse, se a gente plantasse outro tipo de cultura mais diversificada, mas vamos só pegar o que eles comem, que geralmente é milho, soja, que o ser humano também pode consumir. Então, a cada 3 calorias que eles consomem, eles devolvem só um. Se a gente pensar em alimentação, olhando um mundo inteiro onde quase 1 bilhão de pessoas não têm acesso à alimentação, e quando a gente pensa em carne, menos de 30% da população tem acesso real à carne, boa parte é só o resto, só complementa, porque a alimentação não é da carne, a gente vê que a gente tem um prejuízo enorme falando em alimentação. Pior, pior. Hoje, os estudos mostram, entrando em números, que se a gente reunisse todas as áreas de produção de produtos de origem animal em uma área só, então a gente pega produção de boi, de porcos, de galinha, de tudo, a gente teria uma África inteira para um setor só. Um continente? Um continente africano inteiro. E aí você fala, pô, é muito, mas não para aí. Uma Europa inteira é plantada para alimentar esses animais, como o Panhoca mesmo falou. Se a gente tiver, olha como é interessante, aqui no Brasil, por exemplo, que é uma potência, e as pessoas falam assim, não, a gente, é soja para tudo quanto é lado, é milho para tudo quanto é lado, aqui no Brasil, 22% da nossa área, do território brasileiro, isso dados do presidente da Embrapa numa palestra que está no YouTube, falando sobre produtividade em 2021 ou 2020. 22% é produção de produtos de origem animal, é pecuária. 8% é agricultura. E desses 8%, a gente tem boa parte os commodities que são soja e milho que viram ração para animais, ou seja, esse é um dos modelos mais ineficientes que a gente tem de produção de alimento, porque a gente está alimentando em torno de 80 bilhões de animais, sem contar os peixes, 80 bilhões de animais por ano para alimentar 8 bilhões, sendo que boa parte nem tem acesso à carne. Então os números assim, falando em eficiência, em alimentar pessoas, alimentar o mundo, a gente está criando um modelo, a gente está desenvolvendo um modelo que é exatamente o inverso daquilo que a gente tem como visão, que é eficiência, que é uso inteligente de área, uso inteligente de energia e tudo isso que está envolvido, sabe? Eu acho que os números são grandiosos, mas se a gente pensar que nos últimos 10 anos a produção de carne bovina no Brasil cresceu 10% e diminuiu em 10% a área utilizada, o 10, 10, 10, cara, em 10 anos a gente fez isso, ou seja, a eficiência também vem melhorando bastante, vem aumentando e aumentando muito, por quê? Por questão de custo, por questão ecológica, por uma série de outras questões, né? Então, você tem uma eficiência maior hoje dentro da indústria de carne, eu não gosto nem de chamar de proteína, porque assim, carne é uma coisa, proteína é outra, proteína faz parte da carne, tem proteína na carne, tem proteína nos vegetais, chamar a carne de proteína acho uma presunção muito grande, e assim, é querer ser muito, assim, mas é carne, carne é carne, né? E outra coisa que é interessante, se a gente vê o modelo que foi desenvolvido, então a gente veio lá da pré-história, tudo bonitinho, conseguia caçar, ou conseguia achar um bicho morto de vez em quando, e tinha que se deslocar, a gente tinha que se deslocar para ir atrás de comida, ir atrás de sobrevivência. Os primeiros companheiros foram os animais, principalmente os caprinos, se você olhar na bíblia, o bode está lá, em toda a história, o bode está lá próximo, porque é um animal super resistente e tal, e que no momento de perrengue, virava comida, né? Dava leite, as cabras davam leite, e então, quando a gente conseguiu domesticar os animais, manter eles por perto, e conseguiu plantar para comer e para alimentar os animais, a gente começou a virar uma civilização, a gente começou a ter a noção de tribos, de espaços até chegar nas aldeias e depois nas cidades, nos países, no que a gente consegue hoje entender como nações e como fronteiras. Então, quando você olha isso e o que a gente conseguiu fazer com os animais, eu acho que é uma tremenda evolução do ponto de vista de superioridade de espécie, né? Aí pode entrar o especismo, tal, beleza, mas assim, eu me sinto realmente uma espécie superior por conseguir dominar os animais a ponto de poder me alimentar deles sem correr risco, que antigamente você corria risco, né? A evolução fez que a gente conseguisse fazer isso sem correr nenhum tipo de risco. Hoje eu consigo me alimentar de um animal que pesa 800 quilos, que em qualquer situação normal me mataria e eu consigo que esse animal se transforme num delicioso pedaço de carne que vai ser usado geralmente para alimentação e para nutrição. Eu acho que a parte nutricional na dieta vegana, na dieta vegetariana, ela sempre vai ser mais fraca, ela sempre vai precisar... Tem isso, eu vou... Você toma o suplemento, eu vou pegar... Isso é um ponto polêmico, né? Então, é, vamos lá, eu vou pegar, você falou vários pontos, eu vou tentar lembrar um por um. Vou tentar lembrar um por um. Dá para ser o cara de alta performance no esporte, por exemplo, vegano? Dá, vamos falar... Eu já sei, é, não, eu já sei, mas... Pô, e o Zé Minton, o Djokovic, os dois maiores nomes do tênis, que é a Serena Williams e o Djokovic... São veganos. Então, vamos lá. Então, mas vamos lá. Primeiro, sobre produtividade. Foi o primeiro lá que você falou do boi. Sabe quantos quilos, em média, o Brasil produz em um ano por hectare de carne bovina? Em média? Não faço ideia. Em torno de 65 quilos. É a média brasileira. 65 quilos. Você pega um hectare, põe um ano o animal lá e usa um ano aquele espaço. Você consegue produzir... Isso que são números oficiais de instituições da agropecuária, não é de vegano. Tá lá. Inclusive, a SVB, a entidade que eu participo, tem vários estudos demonstrando e a gente, assim, recolhe exatamente de Embrapa, de Mapa e assim por diante. Então, 65. Sabe quanto no mesmo espaço um hectare em um ano de feijão que a gente produz que tem proteína? Não faço ideia. Tem ideia? Não. 65 quilos contra uma tonelada. Cara, se a gente for pensar em eficiência de uso de terra e falando em civilização, a característica de civilização é exatamente se desenvolver, avaliar a realidade. Foi isso que fizeram lá atrás. Avaliaram a realidade, encontraram novas formas e se desenvolveram. Mas isso não parou. A gente continua avaliando. A gente continua fazendo cálculos, olhando para a nossa realidade e vendo o que pode ser mais eficiente. Com outro detalhe, além de ser mais eficiente, eu nunca vou esquecer isso, gente. Também atendendo uma postura de respeito aos animais, que não tem a ver, não tem. Gente, esqueçam isso de que a gente está querendo colocar o que o animal está no... Não é a ideia de comparar os outros animais com os seres humanos. É mostrar que nós podemos ter uma postura de respeito a eles. Não é ficar comparando se é melhor ou pior. Isso está fora de contexto, entende? Outra coisa, quando a gente fala em desenvolvimento, teve um outro fator que você não citou. Você falou de produzir a carne lá atrás, começar a reunir os animais, começar a produzir os vegetais e o que mais? Explorar seres humanos de forma, muitas vezes, na escravidão. Muitas vezes. Fez muito parte da história humana. E isso faz sentido para a gente? Ah, como lá atrás a gente utilizou, né? Então, invadia determinados espaços, e eu não estou falando aqui no Brasil, né? Estou falando no mundo inteiro. Você invadia determinados espaços e fazia daquele outro povo normalmente... Escravizava. Normalmente escravizava. Não é que todos eram, mas era muito comum. Era muito comum. E hoje a gente aceita isso? Não. Porque lá atrás faziam? Não. A gente questiona. E eu posso citar inúmeros outros pontos que lá no passado a gente se desenvolveu e fez a gente chegar até aqui. Mas que eu reforço, herança cultural é algo que a gente recebe, analisa o nosso contexto, olha para frente e fala, faz sentido? Cara, hoje, do jeito que a gente está, o nível de consciência que a gente pode, o nível de entendimento, será que faz sentido a gente continuar com aquilo ou não? Então, assim, quando a gente avalia lá atrás, é importante para a gente entender o que aconteceu, mas ele não é algo que deve ser fixo e não questionável. Então, o fato de que realmente o ser humano lá atrás consumiu carne, que começou a reunir os animais, fez parte, é fato. É fato. Assim como é fato que hoje a gente olha lá para trás e questiona uma série de coisas que aconteceram e que a gente fala, cara, daqui para frente vamos fazer diferente? A gente pode fazer de outra forma? Sem julgar lá atrás. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho